Nós sabemos que nós temos uma meta, que foi o nosso primeiro objetivo, uma meta de chegar aos 35 pontos, temos 33, queremos chegar aos 35 e queremos chegar o mais rápido possível a essa meta e a forma de chegarmos lá é já no próximo jogo, que é contra o Benfica. Nós sabemos que vamos enfrentar uma equipa forte e boa e, como disse, por isso é líder do campeonato, mas creio que será um jogo diferente daquele que foi na primeira volta. E nós também queremos demonstrar que na primeira volta não estivemos tão bem no jogo em determinados momentos, queremos dar uma imagem diferente. Creio que as duas equipas do primeiro jogo até agora também estão diferentes, quer na qualidade do jogo, quer no conhecimento da equipa em si e, por isso, perspectiva-se, como é óbvio, um bom jogo com uma grande moldura humana e uma grande massa adepta das duas equipas e está em perspectiva um bom jogo e nós tudo vamos fazer, como é óbvio, para fazermos um bom jogo e, respeitando muito o adversário, ficar com os três pontos.